Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia, tá? Ele é múltiplo de 9 mais 4. Então, primeiramente, eu faço aqui 9 mais 9 mais 9 e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais 4 correntinhas extras. E esse ponto é apenas 2 carreiras, ok? Então, aqui eu vou fazer a primeira carreira. Vou subir 4 correntinhas para virar, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, 1 ponto alto duplo. Novamente, nesse mesmo lugar, 2. Novamente, nesse mesmo lugar, 3 pontos altos duplos. 2 correntinhas. Aqui eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro. Eu vou repetir um leque aqui de 1 ponto alto duplo. 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, na sexta correntinha, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, no mesmo lugar, 1 ponto alto duplo. Aqui, no mesmo lugar, 2. E aqui, no mesmo lugar, 3 pontos altos duplos. 2 correntinhas. Pulo 1, 2, aqui no terceiro. Faço, faço novamente, 1 leque. Aqui, 2, 3. E aqui, 4. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, na sexta correntinha, 1 ponto baixo. Agora, é só repetir novamente. Então, aqui, para terminar, eu vou fazer assim, ó. 4 correntinhas, aqui no ponto baixo, mais 1 ponto alto duplo, 2, 3 pontos altos duplos, nesse mesmo lugar, tá? Só que esse último aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ele sem terminar, ok? Dou duas laçadas, pulo 1, 2, aqui no terceiro. Na última correntinha, eu faço 1 ponto alto duplo sem terminar e arremato. Ok? Então, agora, eu vou fazer a segunda carreira. 1 correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui, eu vou dar duas laçadas, vou vir aqui, ó, tá? Nesse primeiro ponto, é, nessa primeira correntinha, tá? Tem aqui o ponto baixo, a correntinha. Vim na correntinha e faço 1 ponto alto duplo, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, e agora é só repetir, tá? Então, aqui tem o ponto baixo, eu venho aqui na correntinha, tá? Na primeira correntinha. Faço 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, e aqui nesse espaço, 1 ponto baixo. Então, aqui, para terminar, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, aqui no último ponto, tá? Então, agora é só repetir a primeira carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Então, aqui, ó, nesse mesmo lugar, vou fazer 1 ponto alto duplo, 2, 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas. Então, eu vou pegar aqui nesse espaço, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu leque, tá? Então, aqui 2, 3 e 4. 1, 2, 3 correntinhas, então eu vou pegar aqui, ó, tem o ponto alto duplo aqui ao lado, tá? 1 ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. 2 correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, vou fazer mais 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas, e aqui no espaço, eu faço mais um leque de 4 pontos altos duplos, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira, e essa seguinte aqui, tá? Então, esse ponto, ele parece que fica envesado, olha só. Bem legal, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!